As 9h45 comecei a que compor Para o DJ nenhum muito mais que merecedor Que no beat é um arregaço Grande amigo feito aço E é por isso que eu faço nesse beat já de dono E como é Ronaldinho, tô nem aí o que vou falar Pode reclamar, momento importante Vou registrar, foi o dia especial Produto nacional Grava num celular com qualidade Universal bem animal, o flow que está saindo Mais de 20 anos na sujeira, a DJ Niu vai progredindo Se liga no sentimento colocado Parabéns meu aliado Felicidade e saúde sempre lado a lado Ser pai não sei quando você será Mas vai representar, amar e respeitar Sabendo valorizar É isso mesmo, então se liguem na batida Ouviu? Visita, sou de clã de DJ Niu O barato começou a escentar aqui agora Mas infelizmente está tarde e vou embora Porque ainda tenho que jogar lá no Youtube Se não dá meia noite aí fudão, então VUPE TI Parabéns Tiozão Tamo junto 2012 DELONA Só começou Não tá acabando não, hein Tiozão É nóis que tá É nóis que tá DELONA É nas que tá